Meus queridos e minhas queridas, então vídeo de número 5 para vocês dar uma olhadinha. Nós vamos falar sobre os passos de ouro para uma preparação eficaz. Eu poderia falar duas horas só sobre isso, mas vou tentar falar em 10, 12 minutos no máximo toda essa lista, todo esse conteúdo que separei para vocês. Espero que vocês curtam. Primeira coisa, prepara sua bagagem de mão. Você está indo viajar, meu amigo. Você está indo fazer um concurso. Você não está indo para as férias. Não está indo fazer nada em grupo. Não está indo fazer nada com a família. Está indo fazer algo para você. Então preste atenção, você precisa ter uma bagagem de mão. Você não pode carregar o mundo nas costas. Significa dizer que você não vai conseguir resolver todos os seus problemas. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Vai ter que abrir mão de sonhos. Ah, eu tenho um sonho que é passar no concurso. Não está fazendo nada, você não está caminhando. Na verdade, você está caminhando para fazer uma terapia depois. Quem tem muito sonho e pouca realização, como diria Bandura, tem uma baixa auto-eficácia. Então, primeiro ponto, eu quero de coração que você prepare a sua bagagem de mão. A pergunta que você tem que se fazer é, o que minimamente preciso levar? Eu tenho problemas? IPVA está atrasado? Não pago. Não pago. Estou com multa. Sei lá, tem que levar tal coisa. Tem que tirar o filho da creche. Não, devolve. Traz o filho de volta para dar creche. Mas assim, estou brincando com essa história do IPVA. Se der tempo, vai e paga. Separa lá um tempinho. Você não vai conseguir manter o ritmo que tinha antes de decidir estudar de verdade para concurso. Separa a sua bagagem de mão e alguns fatores bem rápidos para você entender. E olha, eu não estou aqui, desculpe a expressão, mas não estou aqui cagando regra. Não estou dizendo, tem que ser desse jeito, senão não dá certo. Não, eu estou dizendo que, pela minha experiência, seguindo esses passos, você tende a ter sucesso mais rápido. Você tende a alcançar o seu objetivo de forma mais segura, menos estressante e mais rápido. Ao invés de 5, 6, 7 anos, talvez um pouquinho menos, 2 anos, não sei. Reorganiza a sua vida para uma fase diferente da sua própria vida. É uma nova fase. E também, eu digo o seguinte, essa fase irá passar. A forma com a qual você vai entrar não vai ser a forma pela qual você vai sair. Você vai ganhar competências, eu digo muito isso. Isso vai virar logo sucesso aí nas bocas de outros coaches. Você desenvolve posturas psicológicas, você aprende novas competências, aprende a lidar com frustração, com procrastinação, com segurança, com insegurança. Então, você não vai sair do mesmo jeito. Ah, eu achava que estudar para concurso era só ter uma caixinha ali e rebolar conteúdo ali dentro. Não, não. Quem é concurseiro sabe. É preciso adquirir algumas competências que, às vezes, nós não temos. Vamos lá. Eu quero que você passe de agora em diante a administrar tempo, atividade, sonhos, suspiros, vaidade, vaidade, problemas, responsabilidades, bandeiras, marido, filhos, etc. Ai, professor, filhos? É. Ai, eu tenho pouco tempo. Meu filho acabou de nascer, eu tenho pouco tempo para te dar para concurso. Ok. Não dá para fazer as duas coisas com qualidade ao mesmo tempo. E, de verdade, talvez seja o seu momento de curtir o seu filho. Por quê? Nós aprendemos nessa sociedade patriarcal, machista, capitalista, blá, blá, blá. Eletricista também, por que não? A gente acaba excluindo sempre os eletricistas. A gente aprende nessa nossa sociedade que dá para a gente sonhar com tudo. Não. Isso é a sociedade do consumo. Você não pode sonhar com tudo. Está no seu momento com o seu filho? Escolhe, de coração, escolhe. Uma opção, né? Não estudar. De verdade. Sei lá. Espera ele ter um pouquinho mais de tempo de idade, aí não depender tanto de você. A minha dica. Se quiser seguir, fica bem à vontade. Se não quiser, também. Mas, assim, a gente tem que fazer algumas escolhas. Tranquilo? Vamos lá. Essa é a primeira coisa. Prepare sua bagagem de mão. Então, é aquela coisa. Ah, meu Deus do céu. Estou mufinando aqui. Não consigo mais estudar. Minha vida social saia sexta, sábado e domingo. Não saio mais. Não vai sair. Para com isso. Quanto mais você fica criando essa coisa? Eu deveria, eu deveria, eu deveria, eu deveria. Você não estuda, lazarento. Ô, Pedro, não faz isso com você. Botou na cabeça. Vou estudar. Morreu a história do pensamento. Eu deveria. Acabou com essa história de eu deveria. Só existe o que é feito. Só existe o que é feito. Segundo ponto. Ganhe experiência com quem já passou. Tenha humildade para ouvir. Não tenha superstições. Não peque pela gula livresca. Três pontos bem rápidos. Eu acho que a gente vai acabar dividindo esse nosso vídeo em duas partes. Olha só. Quando eu trabalhava com cabines de estudo, trabalhava com coach diretamente, a quantidade de alunos que não tinham passado nenhum concurso, ensinando outros a passar, era enorme. Aí, professor, mas ela está com medo da concorrência. Não estou. Por quê? Eu vejo muitos alunos que acabam virando experts em como estudar e estudar que é bom nada. Ah, eu tenho esse livro. Eu tenho aqui... Isso foi muito engraçado. Uma celebridade do Instagram tirou foto com um refrigerante novo, energético, lançado no Brasil. Não deu dois dias. Quase todas as cabines de estudo tinham aquele refrigerantezinho. Pare de se comportar como consumidor. Tenha senso crítico. Ah, vou comprar isso aqui, isso aqui, porque eu preciso... Beleza. Mas pare de ter o comportamento de manada. Eu diria que mais ou menos uns 40% dos candidatos concurseiros, quando entram nessa vibe, eles precisam de afirmação. Precisam de segurança externa. Então você estuda por aqui. Você faz isso, isso e isso. Ah, na sexta-feira você trabalha com tal coisa? Ah, tal coisa não funcionou comigo. Sabe o que é? É bom trocar a experiência, mas para por aí. Para por aí. Porque você está perdendo tempo. E você está começando a cobrar de você um resultado que você não é capaz de dar. Certo? Primeiro você aprende a estudar direitinho. Se quiser ensinar alguém, orientar, fica bem à vontade. Eu não quero fechar absolutamente nenhuma regra aqui. Mas eu quero de coração que você se concentre em você. Como você está aprendendo, como é que está a sua atenção, sua memória, sua velocidade de processamento, sua procrastinação, tudinho. Não tenha superdições. Ah, eu só estudo se eu tiver tal material, tal livro. Eu só estudo se for em tal lugar. Eu só faço tal coisa se eu tiver tal caneta estabilo. Certo? E eu estou vendo muita gente que está comprando papelarias. Quem mais lucra com os concursos públicos não são os cursinhos, são as papelarias. Acreditem. Cuidado com essa história de superdição. Ah, eu tenho que me sentir seguro. Gente, vou contar uma pequena história. Na época que eu estava estudando para o meu concurso de analista do planejamento e orçamento, eu tinha um computador que eu guardo no meu coração. Mentira, está guardado lá em casa ainda. O nome dele era frigideira. Era um HP Dell. Eu estudava na rede. E eu tenho a marca ainda na perna de uma área depilada da minha perna. Hum, professor depila a perna. Não, foi o computador que depilou. Ele esquentava. Era um forro de plástico em cima ainda. E eu ia para o shopping estudar ainda com o computador, porque era muito quente. Morava lá em Natal. Nós estudamos de acordo com as nossas condições. Sem superstição, sem frescura. Porque a prova é que nem Copa do Mundo, minha gente. A prova não quer saber se você tem um uniforme bonitinho. Não quer saber se as suas chuteiras são amarelas. Não quer saber se você faz escândalo. A Copa do Mundo valoriza mimimi? Valoriza lacração? Não, valoriza resultado. Então, seu compromisso não é com método. Seu compromisso é com resultado. Bota isso na tua cabeça que você vai sofrer menos. E, por último, aqui nesse slide, não peque pela gula livresca. Não peque pela gula livresca. Gente, eu estou em, sei lá, mais de 100 grupos do WhatsApp hoje em dia. Uma vez ou outra eu entro em algum grupo, sei lá, grupo de psicanálise. Eu tenho uns 20 ali. Grupo de psicologia para compartilhamento de materiais. Estou lá esperando alguém compartilhar alguma coisa do Psicologia Nova para entrar com a nossa assistência jurídica para trabalhar. E aí, assim, uma coisa que acontece muito é do próprio psicólogo brasileiro ser muito passivo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Esse comportamento faz com que ele guarde HDs inteiros de materiais. Então, não é incomum eu ver aluno dizendo, ah, eu vou voltar a estudar. Eu tenho um curso do professor pestando lá de 2012, do eu vou passar muito bom. Pois é, na época era muito bom. Você precisa de material atualizado. Joga fora teu HD. Ninguém que passe em concurso, eu se digo sem sombra de dúvida, vai estudar com material desatualizado. Eu conheço muita gente que começou a estudar e pegou todo aquele material de rateio, sabe? Aquela coisa sem noção. Botou para fora, comprou um materialzinho atualizado. Se já tinha algum material atualizado, atualizou também com algumas provas e foi atrás. Essa história de gula livresca, eu tenho que ter tal livro, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo. Eu tenho que responder. Minha prova é da Banca Césped ou da FCC. E eu estou estudando pelas questões da Funril, que cita um autor que nunca foi cobrado na Banca Césped ou na FCC. Eu preciso ter esse livro? Não precisa. Precisa terapia para parar de se sentir inseguro. Ah, menino, para com isso. Não é questão de segurança isso aqui. Isso aqui é questão de resultado. Próximo slide. Abra mão dos mitos. Nós já falamos um pouco sobre isso. Tem que abrir mão, então, aquelas regras que nós temos. Eu só estudo se estiver motivado. Eu só estudo se isso. Se tal coisa acontecer. Meu Deus do céu, alguém falou alguma besteira no Facebook. Eu tenho que comentar. Larga a mão do seu celular. Por favor, desligue ele. Vai trabalhando isso dentro da sua cabeça, porque tende a dar certo.